E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez para Dark Deception e hoje vamos começar o capítulo 4, é a parte das enfermeiras do capeta, lembrando se você não viu do 1 ao 3, tá tudo na playlist aqui embaixo tá, vai lá ver que tá bem da hora. Vou aprender a habilidade nova aqui agora, vai. Ela falou que ia fazer uma mudança no meu cérebro. Ela falou que ia fazer uma mudança no meu cérebro de adicionar essa habilidade nova né, Telekinesis. Vamos comprar duas, já era, qual que é Telekinesis? É essa daqui né, ó, essa habilidade da caveirinha também é top hein, vamos ver o que ela faz. Caraca! Que maravilha hein, então essa habilidade pega todos ali os pedaços de cristais que tiverem perto da gente. A Terapia do Tormento, capítulo 4. Lembrando que acho que o capítulo 5 vai sair acho que lá pra setembro hein. Por que tá sem negenda, mano? A mulher falou aí que a gente precisa enfrentar os nossos demônios a qualquer momento né. Que que é isso mano? É hospital ou é balada? Caraca, olha o naipe dessa enfermeira. Olha os Gold Watchers aqui ó, nem parecem tão demoníacos aqui. Bonito hospital hein, preciso confessar. Ué, não é pra cá não? Não é problema. Fierce? I sei, como troublosome. Sim, eu posso fazer isso. Absolutamente, deixe-me para nós. Você não tem que preocupar a coisa. Bom, fala do diabo. Parece que você já entrou em. E ele é um looker também. Eu vou voltar com você logo, ok? Bye-bye agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse capítulo por enquanto não tem legendas em português. É... Eu acho que não é bug. Acho que não deve ter saído legenda ainda. Basicamente a mina falou que trabalha pro Malak. É, questionou aí o nosso trabalho pra Birst. Falou que vai cuidar da nossa alma, da nossa mente. Vai cuidar de tudo. E pra começar aqui a nossa estadia no hospital. É, acabei de confirmar aqui em Trenestim. Realmente não tem legendas em português mesmo, tá? Então eu vou traduzindo pra vocês galera. Vambora. Vamos lá, enfermeira. Caraca, que hospital bonito, mano. É por nada não, mano. Não parece hospital isso daqui não. Tá parecendo outra coisa, viu? Right in here. Uhul. Vamos dançar. Vamos lá, vai. Essa enfermeira tá me dando medo. Vamos ver o seu peso primeiro. Tá, vamos ver nosso peso como é que tá. Caraca. Claro, querida. Tem coisa errada assim. É, tá ali ó. Queime a gordura. Realmente tentou me queimar, né? Vamos agora fazer um pouquinho de trabalho no laboratório. Vamos lá. Você vai e eu só sigo só. Ih, precisa tirar uma amostra de sangue. Tá, quer tirar uma amostra de sangue. E eu tenho que ficar aqui até o timer aparecer zero. Cadê o timer? Tá, a Bircy falou que eu ia embora daqui. Vai, 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 vai. Uhul. Ih, louco. Então você tem medo de agulhas? Marquei. Tá falando pra eu levar isso mais a sério se eu quero realmente ser salvo. Vocês querem me matar, querida. Eu só quero aqui os pedaços de cristal. Só isso. Você acha, Bircy? A Bircy falou, eu acho que ela tá querendo te matar, hein? Agora é um raio-x do peitoral. Ah, eu não gosto dessas máquinas não, hein? Tá, ela falou, espere aí e dessa vez não se mexa. É a última chance. Não, 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 não. Espera pra você ir embora daqui de algum jeito. Ih, ferrou, galera. O problema é que não dá pra fugir, mano. Eu não consigo levantar meu tablet e não consigo mudar a habilidade, galera. Agora levantou. Tinha bugado. Espera aí. Eu preciso da velocidade pra ir embora daqui, né? Vai, 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 quebra, 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 quebra. Aê! Ih, ela quer me pegar. Corre! Vai, caraca! Ela falou que esse comportamento é inaceitável. Ah, o que um maluco. Parece que você foi infectada por aquela mulher, por tudo. Você não deseja salvamento. Você é só um outro homem, por tudo. Chaotico e infectado. Como um virus. Muito bem. Nós sabemos como lidar com os virusos. Se a evidência é a sua verdadeira, nós vamos terá-nos. Pode ser confortável dizer que sua morte será rápida e painosa, mas isso é uma mentira. After all, we can get a bit carried away while performing our duties. However, I can promise you one thing. You'll never see it coming. Caraca! Basicamente, ela falou que eu sou um vírus, não quero ser salvo, e agora elas vão me caçar, tá? Mas falou que eu vou ter uma morte indolor. Caraca, velho. Vai, chama o elevador. Vai, cana, embora daqui. Enquanto vai descer no elevador, já aproveita pra deixar aquele like, tá? Também se inscreve no canal e compartilha o vídeo se puder. Chegamos. Ela falou que o hospital tá trancado e tem um paciente perigoso à solta pra... que estão todas autorizadas a matar. Caraca, peraí, ó, ó, ó. Nossa, que da hora! Caraca, gostei dessa habilidade, hein? Peraí, peraí, cadê? Já tem mulher aqui atrás, já? Caraca! Pô, essa habilidade é muito boa. Ai, caraca! Mano, elas podem, é... Meio que se teletransportar, né? Deixa eu ir embora daqui. Ué? A mulher apareceu na minha frente, eu nem reparei. Caraca, vai ser complicado mesmo. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Caraca! Tá aqui perto. Vai, 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 corre, corre. Isso! Nossa, essa habilidade aqui é muito boa. Nossa, 167 falta. Olha aí, galera, tá rápido isso daqui, hein? O problema é que não dá pra ver elas vindo. Não, 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 não. Caraca, eu sinto que elas estão muito perto. Ai! O louco! A mulher meteu uma seringa gigante em mim, velho. Ah, e acabou a corrida bem na hora. Ah, não é só a enfermeira. Tem essa, tipo, parede aí de choque, né? Acelera, querido, vai. Aê! Isso, coisa linda! Tá, aqui é o final, aparentemente, né? Cadê a mulherada? Cadê o seis? Opa! Quase que eu me ferrei. Vai, corre, 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 corre. Nossa, falta 29 e a mulher tá atrás. Não! Não dá pra você ficar olhando pra trás. Porque a hora que você olhar pra trás, você ia perder uma bela velocidade ali, já era. Mas tamo bem, ó. 27. Não deve ser só isso, né? É impossível ser só isso. Querida, pelo amor de Deus, dá licença. Eu não consegui identificar ainda qual porta que tem a energia. Ah, são essas daqui, ó. Aqui tem essa barra vermelha, tá? Beleza. Agora deu pra entender melhor. Nossa, ficou faltando um. Caraca! Essas enfermeiras tão rápidas pra porra. Toma, toma. Fica parada aí, vai. Fica quieto na tua aí, tia. Ai! Caraca, morri um pouco por dentro agora nessa daqui. Falta só seis! Meu Deus, é só seis, galera. Ah, tia! Cê tá de brincadeira, né, querida? Querida! Eu acho que ela tá perto de mim, já tá aqui o bagulho, já. Quero nem saber. Corre, 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 corre. Falta um, galera! Nossa, falta apenas um. Vai, vai, vai. Tá aqui, ó. Aê, peguei. Concluímos essa primeira parte, hein? Aliás, tudo indica que é a primeira parte, porque tá muito fácil. Ó, tá mandando eu voltar. Ah, tá mandando eu voltar. Ah, então corre, fi. Vambora. Aliás, eu tô voltando não, tô vindo pro funcionamento. Vai, você transporta pra lá alguma coisa, amigo? Amigo, o carro foi embora, amigo! É isso mesmo, gente? Eu tô em cima do carro, não sei como, mas tô em cima agora, tá? Isso que é importante. Vambora, vambora. Caraca, complicada a parada. Olha o tamanho da enfermeira ali, ó. Roda gigantona. Deve ser a enfermeira-chefe, isso daí. Caraca. Putz! Essa enfermeira tá com roupa diferente, hein? Tá vermelhinha. Levante agora! Ela falou que essa daqui é a área de tratamento intensivo. Ela falou que vai preparar a acupuntura pra mim. Eles vão me preparar para o Lord Malak. Não, não, acupuntura não. Não, 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 não. A acupuntura de vocês não quero. Maluco! Tratamento intensivo aqui não é muito bom, não. É só gritar se você precisar de alguma coisa, tá bom? Vai, 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 vai. Caraca, caraca, caraca. Caraca, galera, essas moedas são tudo lou... Ixi! As moedas só tão me esperando ali, hein? Use seu brain. Ué, por que não... Por que que eu não fiz o teletransporte? Não tá indo, não. Tá, o teletransporte não tá funcionando. Ah, sei lá, não tá funcionando o teletransporte não, galera. É, minha tática foi péssima. Não, 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 não consegui passar. Corre, 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 corre. Ah, não, mulher! Eu não quero ser tratado. Eu estou curado, enfermeira. Eu tô curado. Eu quero você longe de mim. Ó, espera ela aparecer aqui, ó. Ó, ela vai vir aqui, ó. Aí, travei ela. Vambora. Corre, corre! Corre! Aê! Nossa, tem mais 320! Jesus amado! E tem andar de cima, hein? Corre! Vai, 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 vai! Dispara, né, viu? Ai, não! Eu vi a mulher se formando na minha frente, meus amigos. Maluco essa fase aqui. Tá complicada a segunda parte, hein? Nem parece um hospital isso daqui. Parece uma prisão. Tem nada a ver com hospital isso daqui, não? Oh! Sai fora, querida! Vaza daqui. Ó, deixa eu ver se consigo subir pro segundo andar. Opa, legal, cara! Caraca, interessante. Opa! Ui, é quase que a serra me pega. Não! Ah, essa... Eu já deveria estar acostumado, mas não dá pra acostumar com essa mulher aparecendo do nada. É impossível. A pessoa que se acostuma com isso, ela não é normal. Ela tem que ser estudada. Corre, 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 corre. Caraca, falta 86 só, hein? Caraca, falta 86 só, hein? Acima. Então, precisa arranjar um jeito de subir. Aqui, ó. Aqui tem o elevador. Tchau, querida! Nossa, o que que ela fez? Ô, louco, ela me estunou, velho. Eu não sabia o que dar pra fazer isso, não. Sai. Vem tudo pra mim, isso. Cinquentinha, galera, cinquentinha. Vamos lá, firme e forte. Ó lá, tá vindo, ó. Sai. Desgraça. Nossa, era do lado, cara. Eu achei que era embaixo, meus amigos. Sai, querida. Não quero conversa com você, não. Ó, aqui é a serra pra baixo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, 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 ó. Any last words? Too bad. Nobody's listening. Quase que ela me pega, velho. Aê, falta dois só, gente. Nossa, quanta serra, rapaz. Nossa, só falta dois. Jesus, corre. Vai. Boa. Morremos, mas beleza. O que importa é que a gente conseguiu pegar os últimos dois, tá? Isso é o que realmente importa de verdade. Agora eu posso concentrar meus poderes nessas duas habilidades. Nossa, vou ter que passar aqui. Ah, a mulher não tá aqui, pelo menos. Pega o segredo. Eu tô um pouco desconfiado, hein? A gigantona não tá mais aqui, gente. Tá, peguei. Vambora, né? Vai, 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 vai. Malak não está perto. Malak não está perto, ela falou. Tá, não tá aparecendo o meu poder aqui, ó. Tá aparecendo ali. Aí, agora foi. Caraca, tamo indo embora de ambulância, povo. Que isso? Mandou as manheturas atrás da gente pra gente não chegar no portal. Corre, vã. Não sei quem tá dirigindo a ambulância, mas corre. Pelo amor de Deus. Que isso? O Lord Malak tá vindo, mas isso vai acabar antes dele chegar. Caraca, mulher, por que tanto ódio no coração? Basicamente, ela tá falando que tá fazendo um favor pro Malak matando a gente antes dele chegar, tá? Nossa, olha o... Falou que a mamãe enfermeira ali gigantesca não é tão legal quanto elas. Que isso? Tá, peguei a seringona. Nossa, que da hora, velho. Vamos pra cá. Cadê? Preciso de mais seringa, gente. Ah, tem ali, ó. Aí, cadê a seringa? Tô com a seringa. Vem. Não vai pular não, enfermeira? Vai, enfermeira. Ó lá, ficou zonda. Tchau, tia. Ah, agora sim. Ih, caraca. Ih, caraca. Ela vai acordar, ela vai acordar, ela vai acordar. Ui, ia conseguir sair na hora. Rapaz do céu. Eu tenho que ir pra lá de novo, ó. Ai, ferrou. Nossa, foi muito burro, peraí. Eu tenho que ir pra lá, galera. Tenho que ir pra lá. Carrega o poder. Ó, ficou zonza. Isso. Tchau, querida. Vai com Deus. Vamos pra lá. Caraca, cadê a seringa? Ó, ali tem um bagulho bom, hein. Calma aí, calma aí, calma aí. A seringa tá ali, ó. Ixi, a moeda tá vindo. Boa. Travei tudo. Calma. Nossa senhora. A gigantona tá braba. A gigantona tá braba. Ó, preciso que alguém pule aqui, gente. Vamos cooperar? Vamos alguém pular aqui em cima? Vamos. Tem duas ali naquela última. Ó, pulou pra... Caraca. Mulher é braba, hein. Toma. Não correu ainda. Caraca. Pô, ela tá muito rápida, galera. Meu Deus, meu Deus. A moeda tá rápida demais. Cadê a seringa? Nossa, tá lá na frente. Vai, 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 vai. Cuidado, a moeda vai subir, a moeda vai subir. Oh, vamos lá. Mano, não tinha o que eu fazia. Vai pra cá. Vai, vai, sobe aí, filha. Quase. Que a gigantona pegou eu, gente. Isso, tem outras ondas ali, ó. Ai! Que susto, vai, vem, sobe aí, vai. Pronto. Tchau. Derruba a moeda ali, ó, gordona. Aê, pegou a gordona. Ih, ferrou. Ferrou. Carrega, tá ali no transporte. Vai. Isso. Tô com a seringa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, a moeda tá brava. Corre. Solta o poder, solta o poder, solta o poder. Solta o poder, amigo. Aê. Ah, e não pegou ela? Não, acho que pegou sim. Tem que ter pego, gente. Eu tenho que acreditar nisso. Caraca, como o poder, deixa ela estagnada ali, zoada. Demora pra carregar. Meu Deus do céu. Ixi, a moeda tá vindo. A moeda tá vindo. Nossa, ela veio pra cá. Carrega o poder. Vai, 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 vai. Toma. Na tua cara. Aê, pegou na mulher. Travamos ela. Não travamos, não. Adiantou nada. Caraca. Eu não sei quantos hits que a gente tem que dar nessa gordona. Aê. Vamos lá, precisa que alguém pule aqui. Ih, ela vai ali na frente, ó. Vai, pula aí, querida. Toma na tua cara. Aê, pegou nela. Calma aí, gordona. Vai, pula aqui, pula aqui. Ih, ela foi lá pro outro lado. Eu vou ter que voltar aqui, ó. Soltar o poder. E tchau. Vai, gordona. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Hi, hi, hi. Já era. E agora? Ó, pelo menos não tem... Ai, acabou. Caraca, que fase da hora, velho. Difícil, mas é legal? Aliás, que fase que não é difícil aqui, né? Peraí, que poder que eu vou deixar, hein? Peraí, ó. Vamos usar a velocidade e vamos embora. Chama o elevador. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso. Acabou O Malak nem apareceu nessa fase Por enquanto, né? Pera aí Eu vou deixar de velocidade E a gente estuna ela assim que a gente sair Ué? Ah, tá Corre, mano Vai desintoxicar agora o bagulho Nossa, ela tá muito brava, cara Ixi Nossa O personagem foi brabo agora, hein? Corre, 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 corre Ai, não Travi as mulheres pra cá, ó Vai, 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 vai Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Corre, corre Yes Conseguimos passar a primeira fase do quarto capítulo Caraca, velho Que loucura, mano Tá Evoluímos três level Boa Dá pra comprar umas habilidadezinhas aí pra próxima fase Ó, pra mim foi um dos... Eu achei que o cenário do palhaço tava lindo Mas esse do hospital, meu amigo, ganhou Muito chique, velho Muito chique Vamos ver o Malak falando aqui, ó Você tá ficando cada vez mais oportunista, mortal Falou que não vai acontecer de novo de eu fugir Falou que graças a eu e a Birce Forças perigosas estão se movendo E ele não vai deixar que a gente interrompa os negócios dele Com a nossa insolência Ó, ela falou daqui a pouco Que quando você perceber Ele vai tá se ajoelhando pra você, tá? Isso é porque ele tá perdendo Então o anel já já será meu E continua a briguinha, né? Birce e Malak Pra variar Agora voltou a telegina portuguesa Ó, o jogo poderia legendar dentro da fase também em português, né? Quem sabe quando eu for gravar aqui a próxima Essa daqui, ó, é dos animatronics Se eu não me engano chama Jojo É um parque dos animatronics do capeta E promete ser bem mais difícil que a do... Essa da enfermaria Espero que vocês tenham curtido E aí, galera, não esqueça de deixar o like É a última fase que tem liberada, se eu não me engano, tá? Que já é capítulo 5 Que ainda não saiu Só vai sair mais pro final do ano Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau